A live na pandemia, quando já tava mais apaziguado, né, não tinha melhorado, o que fez vocês mudarem de ideia, assim, que vocês falaram, né, antes, quando tava pegando, vocês falaram, a gente não vai fazer nada, não vai... Aí depois, quando já tava já tranquilo, né, indo pra tranquilizar, já tinha a vacina, tudo, o que fez vocês falarem assim, não, agora a gente vai fazer a live porque é algo que vai ficar, porque, cara, aquela live... E o pessoal cobrava muito, Ed Rock, vocês pra... Eu acho que foi natural, né, era necessário colocar alguma coisa, assim, tipo, eu fiz, todo mundo tava fazendo, só que a gente achava que não era o momento, e a gente fez no momento certo, assim, depois de alguns acordos, algumas negociações e tal, é racionais, não é mesmo, é um peso pesado, então, tipo, não é de qualquer forma, não é de qualquer lugar, de qualquer jeito, Então, tem que ser pensado, negociado, escrito, dirigido, entendeu? Esses bagunhos racionais demoram pra caralho. Faz bem feito, né, e ficou pra história, viu, né, eu vou te falar, mano. Vamos fazer cocô, não, vamos pra brincar, vamos fazer coisa séria, pera aí. Não vamos fazer de qualquer forma, era pra... Você acredita que teve vários, teve alguns problemas, né, era pra ser feito em outro local, no primeiro local, tava tudo pronto, Um dia seguinte, a gente ia gravar, um cara se matou nos bastidores, morreu, se matou. Como assim, nos bastidores da live? Nos bastidores da live, que era uma quebrada lá de Taipas, tá ligado? Caraca, velho. O cara, mano, entrou lá e, mano, se enforcou no bagulho, tá ligado? Falei, mano, como é que nós vai, pá, fazendo bagulho? A gente ia gravar e, às vezes, é louco. Nos 48 segundos do tempo, achar outro local, pá. Tinha mais ambientes, ia ter outros ambientes. Essa ideia dos ambientes foi da direção do grupo e tal, foi pensado, foi inscrito, foi pensado, arquitetado bem antes, né, há algum tempo. A gente ficou, ó, e aí, pá, foi uns 48 segundos. Teve, tipo, dias pra poder preparar o próximo local e pra ir pra achar o outro local. Nossa, é louco. E aconteceu. Caramba, uau. A gente negociou ali com uma fonte ali e deu tudo bem. Certo. Ainda teve esse episódio aí, hein, meu? Teve esse episódio aqui que não vazou, né? Nós deixamos ali no... Ali mesmo não ia acontecer, nos batidores. Isso aí não merece, não precisa, tá ligado? Deixa quieto essa fita aí.